Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa Eu sou o Renato Monteiro Estou aqui de novo com a graça de nosso Deus Todo-Poderoso Fazendo mais um vídeo pra vocês aí, tá bom? Junto com o meu amigo Perrachado Oxi! É Perrachado? Tamo aí! Quero mandar um abraço, manda um abraço aí, ô! Ô! Manda um abraço aí, Marco Marcão da Vila Pina Ô Marcão da Vila Pina! Ô Marcão, tava esperando ele falar, viu? Ele só pega no tranco Pessoal, chega de brincadeira aí É uma grande satisfação aqui estar vocês aqui Junto com a gente aqui fazendo mais um vídeo, tá? Que é de grande importância Tá aí o Perrachado aqui, né? A dupla dinâmica Estamos aqui de novo fazendo uma receitinha Hoje o churrasco vai ser churrasco simples Certo? Um churrasco simples, né? Um churrasco barato, que a gente costuma fazer na nossa vida É, churrasco barato O que vai ter hoje? Mas tem uma linguicinha bovina aqui, ó Linguicinha bovina É A linguicinha a gente vai dar uma inventada É, ele vai fazer com os moldes dele Sabe como é que ele é, né? A linguicinha a gente vai dar uma inventada E uma capa de filé, Pedro? E a capa do contra-filé A capa do contra-filé Entendeu? O que que nós vamos precisar pra fazer esse churrasco? As mãos Pra pegar Brincadeira, pessoal Tá rodando? Tá rodando? Tá aqui, bem sim, pronto Então como que nós vamos fazer isso aí aqui, Perrachado? É Como nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos fazer de uma maneira bem simples pras pessoas entenderem Você que é o Masterchef O que que nós precisamos? Do espeto Certo, ó A gente coloca aqui no espeto Aí, que lindo Você entendeu? Espeto único Filho único Filho único Espetão aqui, ó Aí Pronto, ó Sem muita frescura, pessoal Isso aqui nós não tem Não tem frescura não Entendeu? Aqui Ó Epa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos aí Hum Um Dois Três E esse aqui? Peraí, peraí Vai colocar tudo num só Não, peraí Deixa eu Hoje, pessoal Isso aqui O que cortaram pra gente aqui Foi uma capa de conta filé Uma capa bem fininha aqui, ó Que dá pra gente Entendeu? Fazer o espetinho aqui bem tranquilo, ó Então aqui, hoje O vídeo nosso É um churrasco caseirão Bem simplão mesmo Entendeu? Sem muita Sem muita frescura Tá vendo como foi fácil O espeto? Entendeu? Ó Tá aqui, ó Sem muita frescura Rapidez Certo? Rapidez Ó Agora aqui Duplo É, vamos pegar esses espetinhos Duplo aqui Que eu não vou fazer duas camadinhas Vamos lá Entendeu, ó Então vocês pegam aqui, ó Porque é tudo caseiro, vi A gente faz ao vivo Não, aqui é tudo Ó Tá vendo? Não tem nada pra alejar aqui não, né, pera? É Que já vai o dia que for mesmo E não dá bala Fura a mão A gente tá mostrando pra vocês, pessoal Como que é fazer um vídeo bem simplão mesmo, sabe? Sem, sem muito buraco-deco Sem muita Né? Baco-baco É, buraco-baco Pronto Certo? Tá aqui, ó Beleza? Ó Espetado o trem Espetadão Bem simplão mesmo, entendeu? Ajudando a terra? Pronto Pessoal, agora o que que eu sei O que que eu sei desse churrasco aqui? É só sal, tá? Você só vai pôr sua sal Não tem mais outro Outro Outra história aqui Beleza? Pode pôr sal aí Vamos salgar? Pode Vamos salgar Vamos deixar o olhar aí Porque ele é meio Pra que eu sou exagerado, hein? Aqui, ó Estou usando sal de parrilha, tá, pessoal? É, meu Aí, ó Aqui, ó Vem quando tá bom aí Vira Vira Ó Vai que beleza Aí, pessoal Tá vendo? Ó Vai aí Um espetinho bem simples Certo? Beleza? Ó, de dia Daqui a pouco nós estamos de volta É isso aí Não, pera um pouquinho Eu vou pôr no fogo Ah, vai pôr no fogo? Oxi, vai atrapalhado, hein? Foi meu homem atrapalhado, velho Beleza É? Pega um pouquinho eu mostro pra vocês, tá bom? O resultado Pessoal, estamos de volta aqui pra dar Hoje vai ser dois pratos Hoje vai ser, é... Cabo do contra filé Junto com a... Linguiça Linguiça Aí a linguiça vai inventar Isso Inventar Linguiça Essa cabo de rir vai inventar Não é cabo de rir, não Mas boa, boa Não vem atrapalhar o vídeo, não Então vamos fazer sério Não, você tá gravando? Tá gravando Então vai, aí pessoal A gente vai aqui O que eu vou fazer aqui com essa... Com essa linguiça aqui, ó Tá? Porque linguiça não tem... Não tem segredo, tá? Tá bom Boa, boa Falei que é inventado Essa linguiça já tá feita Como vai ter segredo aonde? O segredo vai ser no final Ah, é verdade Isso Ó, e dá o corte Dá o corte Aí você vai estar no final Entendeu? Travou? Travou ele? Tá aqui mesmo Aqui tá normal Eu tô jogando Ele tá jogando hoje, tá? Aí, pessoal, ó Certo? É a linguiça de boi Certo, meu? De boi Entendeu? Qual que é a pegada agora? Você entendeu? O que eu quero aqui, ó Né? Agora aqui, Clualdo Deixa eu pegar aqui Agora Com todo cuidado Vou virar atado assim Você vai... Deixa eu ver Eu vou Você vai colocar o espeto aqui Ah, vou colocar o espeto aí? Isso, é Mas vou espetar mesmo? Vou espetar A ideia é essa? Isso, a ideia é Aqui? Isso Vamos aí pra gente... O ideal é assim Abrir, pessoal, ó Eu ainda preciso de dois médicos aqui, tá? Pode Você vai fazer uma cirurgia aqui, pessoal Isso, uma cirurgia aqui Porque eu quero deixar essa aqui Vai, vai, vambora Vai, vai, vai A gente faz ao vivo E ao vivo é a cor, isso É A intenção é... Já que tá pegando em todas? Sei lá, vamos ver, vai Meu Então, uma ponta escapando Uma ponta escapando A ideia é dele, viu, pessoal? Meu Meu Ô, pera Pera aí Viu? É... Tem que ser espeto de três, não é? Tem espeto de três? Aqui, como churrasco é churrasco em casa A gente faz como tem que ficar Então, o que eu vou fazer? Você sabe? Vocês já assistiram? Quem é mais antigo aí lembrou a turma do MacGyver? Vocês lembram? Oxe, mas eu quero inventar Profissão, velho Profissão, perigo Profissão, perigo Profissão, perigo A grelha? Hã? A grelha não... Dá pausa, dá pausa Aí, pessoal Estamos de volta aqui Fazer uma linguiça Como que é churrasco? Simples, né? Dá pra arrascar, rapaz É a primeira vez que eu tô fazendo Essa linguiça enrolada aqui Meu Dá licença, meu Dá licença Ó Nós vamos tentar fazer uma amarração aqui Meu Não, meu pai não É pedreira aqui agora? Tá de amarração? Eu vou fazer esse espetinho Como a linguiça é uma piquitiquinha Vou colocar três espetinhas É uma cirurgia que vocês não podem ter muita pressa não, entendeu? Não pode errar, hein? Não pode errar o buraco aí Aí Agora eu vou pôr essa aqui Olha, dá uma estragadinha aqui Mas não tem importância não Porque no estômago vai tudo misturar Não tem importância É firme ou não? É firme ou não? O pé, é o seu aqui? Não, é o tadinho Olha o Christian 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 Olha a folhideira aí, ó Aí, ó Manda a gente ir Oi Pronto, aqui, pronto Pessoal, sabe o que é gostoso fazer a coisa? Todo mundo brinca pra gente aqui Aqui nós mostramos o que é real aqui, certo? Aqui é horrível a cor, isso Beleza? Firmou, hein? Firmou E agora? Agora eu vou pôr espeto Hã? Vou pôr espeto Vai pôr isso aí agora? Eu quero fazer um espeto Então vai O Paulo Brown falou que o espeto tem que pegar Eu vou espalhar Ixi, agora eu quero ver nós acertar aqui Apagar Apagar Meu pai Meu pai Meu pai Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então, pessoal, ó Ó, deu uma estragadinha aqui, mas não tem importância não Vai, coisa light, coisa light Agora a gente vai pôr aqui na churrasquinha Beleza? Daqui a pouquinho a gente mostra o resultado pra você Alô, galera Pessoal, estamos de volta aqui no canal Churrasco em Casa Com o Renato Monteiro e o Pé Rachado Tamo aí, filho, tamo aí, tamo aí Cadê a carteirinha? Você pagou mensalidade? Pago tudo aqui, filho Paraíba, tá aqui meu cartão Aí, ó Pessoal, ó, como que eu falei pra vocês aqui Eu tô fazendo uma linguiçinha de... De porco, de porco Não, de bovina Bovina, bovina Certo? Então aqui, ó A gente vai finalizar ela agora A gente vai pegar o nosso queijinho mussarela Certo? Agora que nós já tá inventando, né Porque o Churrasco em Casa é inventar Tá improvisando aqui, né? Isso, é isso aí Então a gente vai finalizar Se o queijo ajudar A gente vai finalizar se o queijo ajudar Não, o queijo vai ajudar Ele vai derreter, cair em cima e tchau A finalidade é essa, hein? É Esse barulho me agrada, hein? Esse queijo tá mais colado que eu, filho O que é? O louco, ele tá tão rosto aí, meu Nossa Fala que nós estamos gravando Nossa, rapaz A gente faz ao vivo aqui Mas esse queijo aqui tá mais... Tá mais colado que eu Ô, ajudante, você tá aqui só pra agarrar Segura aí Ai, segura, segura Ai, pessoal, eu tô descolando isso aqui, ó Ah, não dá licença Pra ninguém ver trabalhar, pão Aí, ó, aí, ó Põe aí Fica aí Querendo régua, não Pra ficar medida, não Aqui, meu chapó Aqui, ó Ó Põe aqui, assim, aí, ó Pronto Bonitinho Se não colocar do jeito dele, ele fica bravo Ele vem colocar lá onde tá aqui Quer colocar aqui na ponta? Nossa Ó, pessoal, doido, vento vinha assim No escuro E ia vindo um vagalume aqui, ó Vagalume, sabe que ele fica piscando à noite, né? Aí o B falou assim pro outro Ô Dá a ponta do cigarro Aí o vagalume caiu no chão Prefere jogar no chão Mas não dá a ponta do cigarro Aí, pessoal, ó É o seguinte, ó Agora a gente só vai dar aquela finalizada E a gente vai terminar o vídeo aqui, beleza? É isso aí, Pê Só pra dar aquela Dar aquela derretidinha ali Qual que é o objetivo ali? Eu fiz aqui agora Um chimichurri, né? Aqui, ó Pra gente finalizar o vídeo, beleza? Daqui a pouquinho a gente já mostra É o tempo ali, pessoal De dar aquela derretida no queijo E a gente mostra o resultado Alô É isso aí Olá, pessoal Estamos de volta aqui Pra finalizar o nosso Nosso prato de hoje Rapaz, foi rápido, hein? Mesmo? Olha aí, ó Rapidinho, entendeu? Qual que é a pegada agora aqui? Tirar o espeto Cuidado Devagar, isso Não, vai pra não estragar aqui Não estragar não Tem que deixar Isso aí Joga na sua asqueira pra fazer lenha Lenha? É a lenha da jabuticaba aqui Cuidado Vem devagar Isso aí Joga na lenha lá Essa lenha começa a pôr fina aí Ih, rapaz É isso Isso aí Pega a dor pra pegar o terceiro Qual que é a pegada aqui? Pessoal, isso aqui é churrascão bem simplão mesmo, né? A pegada aqui Nós estamos fazendo a primeira vez E a última também Não, peraí, vai estragar Nossa senhora Peraí Quer que eu puxo? Não, peraí Não pode estragar Calma, calma Puxa, puxa Peraí É, devagar aqui É, devagar aqui Aí, a gente arruma Fiz, eles são médicos Aí, ó Aí Pronto Esse aqui puxa Aqui, ó Entendeu? A pegada é essa aqui agora Entendeu? Aí, pronto Aí, galera Agora é o chumichurinho por cima É, agora é o chumichurinho Isso Entendeu? E a gente põe o chumichurinho aqui por cima Aqui, ó Hum O cheiro tá bom O cheiro tá bom O cheiro tá bom Isso aqui é sozinho como no pão bem Claro, como tudo Pode vir, criançada Acabou Pode vir, criançada Acabou Tá mesmo? Mandou uma afungadinha Aí, pessoal Aí, pé Ficou top mesmo o negocinho aí, né? Ficou bonito, né? Aí E agora chegou a hora de nós cortar, né? É isso Beleza? É difícil, hein? Chegou a hora de nós cortar Agora nós vamos cortar Ih Dá um pausa Aí, pessoal Estamos de volta aqui com o nosso Nossa linguiça de frango com queijo De frango, rapaz Boi De boi, bovina Nossa, você é ignorante, hein? É de boi É linguiça de boi, rapaz Eu compro tanto frango em casa Que eu até se confundi O bom é que nós não podemos errar Porque não pode voltar Porque não tem memória O telefone Ó, então agora a gente vai cortar aqui, pessoal Ó, mostra aqui Agora as brincadeiras à parte, né, pessoal? Ó A gente O negócio nosso aqui é brincar, né? É isso aí Entendeu? Ó Ó aqui, pessoal Ó Olha, pessoal Ó Entendeu? Você cortou aqui, ó Né? Ó Isso aqui, ó Na verdade, ó Galera, é um churrasquinho bem simples, né? Que é de grande satisfação a gente fazer isso aqui, né? Essa brincadeira O que é gostoso da gente aqui é brincar, né? E comer, né? E comer também Agora corta ali Vamos cortar ali agora Não precisa que você ache uma pra comer? Não Vamos cortar o frango aqui Cortar o pão Pra cortar o frango? Eu tô de pegadinha do Ivalan A gente quer trollagia aqui Trollagia A gente tá lá pra eles ainda prestar atenção É, ó Que nóis Que nóis Aê, pessoal, ó Vamos, pê-pá-lo A moça falou assim pra mim Não abrir o pão que o pão ia murchar Aê? Não abrir o saco A gente pegou aqui, ó Aqui? A moça falou pra mim Não abrir o pão tava quente Ela falou pra mim Não abrir que o pão ia murchar Nunca vi uma moça falar pra abrir o saco A moça, não abrir o saco, você murcha Aê, pessoal, ó Tá vendo, ó Linguincinha aqui, né? Bem rusticão Ah, caramba Eu vou lembrar do saco aqui A piadinha do saco Não é pra rica, Maurício Conta a piadinha Conta a piadinha do saco O cara que namorou e precisou fazer amor Depois ele ficou mexendo ali no saco Namorado Não vai fazer não Porque tá tanta hora mexendo no saco É que eu lembrei dos meus Não, corre, corre Corta, 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 corta Tá carregando? Aê, pessoal, ó Um churrascão simples Tá? Mas é de grande De grande satisfação Posso comer? Pode. Mostra aqui a minha. Eu vou fazer fuso aqui para a minha irmã. Você deu até água na boca. Tá preto? Falei para você pegar. Aí pessoal. Vai me cimentar. Ficou bom mesmo. Meu. Meu, que delícia. Eu não estou. Não, eu estou acertando todas. Beleza? Já vai entrar na sequência. O vídeo da. Da. Capa do contrafilé. Agora nós vamos fazer a nossa barriguinha aqui. Que as crianças estão tudo com fome. Daí a pouco nós voltamos para mostrar a finalização da capa do contrafilé. Não é só criança não. Aí pessoal. Bota aqui a linha para o pessoal. Olha aí. Ó. Top. Bom. Vou pegar. Vou pegar pessoal. Aí pessoal. Chegou a hora de nós tirar a nossa capa do contrafilé. Um churrasquinho simples. Você pode fazer na sua casa aí. Que vai ficar bastante prazeroso. Aí ó. Tá falando difícil. Tá bonito. Prazeroso. Mas ficou bom pra caralho. Ficou bom pra caralho. Ficou bom prazeroso. Sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos terminar o vídeo pra galera aí. Vamos lá. Vamos aqui. Aí ó. Tá bom pessoal. Tá vendo? Bem rusticão mesmo. Fala só o grosso pé. Só o sol grosso. Entendeu? Aí. Qual que é o objetivo aqui pessoal? Ó. Você pode ir casqueirando. Né? É com o fim. Casqueirando. Ó. Você vai casqueirando. Ia. Entendeu? Aqui ó. Você pode casqueirando e depois você volta pra churrasqueira. Entendeu? Ó. Ia. Vai dar opção da pessoa né Pé? É. Vai dar opção aqui ó. Entendeu? Aí você vai cortando. Olha só o interno. É. Casqueirou. Casqueirou. Cortou. Aí vai do... Isso. Aqui ó. Vai casqueirando. Entendeu? Tá bom demais hein. Vamos tirar essa partinha que tá mais queimadinha aqui assim ó. É. Aí você vai casqueirando do jeito que você quiser. Vai cortando aqui. Cortando aí. E foi rápido isso aí né Pé? Foi. Demorou quatro horas. Foi rápido. Duas horas e vinte e oito. Duas horas e vinte e oito. É. Ó Bagão. Lá. Devagar. Lá. 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 Acho mais queimado. Tá aqui ó. Entendeu? Tá aqui ó. Nossa aí. Vai lá. Isso aí não. Ficou louco isso aí. É filho? Beleza? Crudor. Presta atenção. Nós estamos gravando Crudor. Opa. Fala assim. Presta atenção. A véinha. A véinha. Ó o chefe. Ó o véio pegou e separou da véinha. A minha véinha me separou de mim. Ela foi com um rapaz de dezoito anos minha véinha. E ela deixou umas coisas aqui em casa que eu quero vender. O que você quer vender véio? Ah tem uma mesa véia de quatro cadeiras. Um pinico véio furado. Uma bacia véia furada. Uma estátua de madeira da Marcaim. Até hoje não vem. Está de madeira da Marcaim. Obrigado ele vai precisar só para curtir isso. Vamos embora. Ah vagabro. Vamos finalizar com o nosso vídeo aqui. O cheirinho está gostoso. Estou com fome vagabro. Eu vou cortar aí. Pera aí vagabro. Pera aí. Eu vou gravando aqui. Você quer falar? Vou cortar aqui. Fala aí. Vai embora. Não vai embora. Não. Chega uma cerveja. Vai embora. Tadinho. Não está aparecendo as câmeras. Eles não deixam? Eles já aparecem a dessa aqui. Não vai ser não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Aí. Vamos agora finalizar o vídeo. Uma receita aqui bem simples. Está vendo? Agora a gente vem aqui. Não foi morrer na cama muito feia. O cheirinho está bom mesmo. Está bom. Não é. Sobrou aqui. É espalha aí. É. Vamos experimentar. Espalha. Pessoal. Esse chimes aqui ficou top. Ficou legal. Ficou legal. Deixa eu meter o fome vagabro. Vou tentar ganhar a fome. Espera um pouquinho. Depois você fala. Brincadeira, pessoal. Ele não sabe o nome. Vamos falar. Aí, pessoal. É um forte pra caramba. Espera aí. Espera aí. Deixa eu meter aqui, Pê. Não. Você trouxe o microfone ali. Agora eu não vou não. Não pensei aqui, Pê. Tem mais de um minuto na equipe. Aqui, meu sapato. Não estou perdendo nada não. Sol. Bom, vem se meter aqui. Não. Deixa, Tadinho. Vem aqui. Vem aqui. Não tem outro para passar aí. Tem que trazer para mim. Valeu. Você vai falar como ficou. Vem cá, Margal. Vem cá, Margal. Com o top mesmo, Pê. Pessoal, uma receita simples, entendeu? Fácil de fazer, né? O que a gente usou aqui agora? A gente só usou só sal, tá? Usou sal, colocou espeto e finalizou assim com o chimichurri aqui e a gente está finalizando o vídeo aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. É uma maneira simples de fazer o nosso churrasco, que é o churrasco em casa com o rato modelo, tá bom? É isso aí, galera. Um abraço para vocês aí, tá? Até o próximo vídeo aí, beleza? Tudo de bom aí, galera. Falou, pessoal. Tchau, 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 tchau.